Epa, tenho aqui uma caneta, uma caneta especial. O que é que você veja? Se é normal. Passa aí, Sr. Niquestiano. Se é normal, é um bocado feia, não é? Só que esta é uma caneta que tem uma particularidade. Sabes qual é? É da invisibilidade. Deixa-me meter-se assim aqui a caneta e ver o que é que se usou. E ela desaparece. Podes tocar aqui. Podes pegar aqui com o tatuás, mas... Para já desapareceu. Isto é o meu amor. Isto é errado. Isto não é nada, meus amigos. Bom, queres-me dois elásticos, é verdade. Um elástico para aqui e outro elástico para aqui. Como vês, estão aqui bem apertados. E agora, o que é que tu soltes? Um, dois, tipo... E ele soltou daqui para aqui. E tu dizesse, é pa, isso não é fácil. Então vais fazer o seguinte. Vais pôr aqui, à volta dos dedos. Virar um, dois, três. Como vês, é impossível o elástico passar por aqui no meio, não é? Dizes tu, não é? Agora, se a gente fizer assim, Bem apertadinho, com estas coisas aqui no meio. Um, dois, isso. E passo daqui para aqui, passando aqui pelo meio. Sobrenatural, não é? Que tal? Que tal? Que tal? Bom... Temos aqui um barato de cartas completamente normal. Uma caneta. Olha. As cartas estão todas limpas. Como podes ver, todas limpas. Vais fazer o seguinte. Quando quiseres, dispara. Eu vou abrir a carta. Isto é assim. O que é que tu assines esta carta? Para esta carta ser única no mundo. É. O que é que tu e o Cristiano assinem esta carta? Não. Esta carta ser única no mundo. Exatamente. Exatamente. Agora sim. Agora sim. Agora é única no mundo. É única no mundo. Vamos meter aqui no meio do baralho. Desperdê-la. Vamos fazer aqui com a força do fogo. Vamos descobrir-la. Veja bem. Com muita calma. Vamos descobrir qual é a vossa carta. Que porajado e que já deve estar queimada. No meio destas todas. Uma carta queimada. Que é? A vossa carta. E mais? Ainda tenho que teres lavar para casa. Não é necessário. Não é necessário. Não é necessário. Temos aqui uma caixinha. Que é canalizem em caixa. Aqui um cubo com 6 sentidos. A gente normalmente só tem 5. Mas as mulheres dizem que tem 6. Portanto é que este cubo também tem 6 lados. Estás a ver? É para fazer com o 6 sentidos. Agora o objectivo disto é que vocês imaginam que é que não descuque. que é a visão, vocês metem assim, a visão para cima, ou seja, o sentimento, o sentido, querem que eu descubra, metem para cima e fecham a caixa e dão uma equipagem disto, ok? Não quer haver nada. Vamos virar todos, podem entrar aqui a baixo, às coelhos. A gente está aqui, estamos a trocar, isto é... Agora vamos lá ver agora. Isto é muito pelo poder mental, estás a ver? E muito pelo poder mental diz-me que o sentido que vocês fizeram aqui foi a mente. Estás a ver aquela forma da cabeça com um ponto de fodação. Queres ver? Querem mais uma vez? Podem fazer mais uma vez. Mostrem para a câmera qual vocês escolhem. Ok. Quem é que escolheu desta vez? O que é que tens a ver com isso? O que tens a ver com isso? O que tens a ver com isso? O que tens a ver com isso? Quem é que escolheu antes, então? Na anterior? Antes? Fui eu. E agora foste outra vez? Eu não, agora foi do piano. É porque é a mesma coisa de andar com a cama. Eu ainda estou a perceber. Este é o momento que te enganava. Ainda é um monstro. Bom. Só não porque falta um barato de cartas. Não está. Bom, então porque vai te escolher o truque mais monstruoso desta noite? Sim. O André vai buscar uma faca. Atenção a isto. Já vai aparecer em frutas, não é? Atenção a isto. Ok, vamos dar aqui uma engaralhada. Agora é assim. João Galho. Oh Cristiano, não te dizes de espalhar. Sim, não. Não te dizes de espalhar. 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 Espera, deixa ver a carta. Sim. Já digo. Vou meter aqui numa... Já viste? Já digo. Baralha. Um bocadinho de espalhar. Agora, de maneira muito mágica, vamos tentar descobrir aqui a tua carta. Isto é muito simples, basicamente. Vou fazer assim. Assim. E... E... Está aqui! Não. Não é a tua carta? Não. Quatro vezes... Então vá. Ele meteu quatro dores aqui em cima. Mete-o pela mão aqui. Aqui por cima. Quatro dores, não é? Portanto, qual é a tua carta? 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 Três de paus? Muito bem. Isto é a chamada do tipo da carta de valor. É lá quem está aí? Qual é a tua carta? Mais difícil ainda. Mais difícil... Calma, calma, calma. Mais difícil ainda. Mais difícil ainda. E a gente vai fazer assim nunca. E não o carro está a falar? Não. Vamos lá tirar um cafezinho. Vamos lá tirar um cafezinho, se faz favor. Um cafezinho. Fucking assustador. Oh, perguntaste a tua carta está aqui. Fucking assustador. Não. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Como podem ver, podem vir. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ok. Nenhum de três de paus aqui no barato. Vamos pote-lo aqui outra vez. Gol. Vejão bem, não é? Esta agora vai ser hilariante. Até o Moringa vai dar play. Vem cá a carta a assustador outra vez. Tá bom. Estão lá a venda da Cusack da Tânia. Oh, o quê? É, é que eu fui. Pera, perna, se ponha na frente. Não é possível. Pera. Estão lá a venda da Cusack. O quê? Estão lá a venda da Cusack. 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 Não há? Não há nem a Cusack. Estão lá a venda da Cusack. Não há. Pois não. Não há mesmo. Agora é mais difícil. Mais difícil. Ai, Carme. Esta é a terça. Esta é a terça. Viu-no outra vez a carta a terça? O que é que estou a alcançar? Vou curar, foi. Teus de três frutas, né? Sim. Agora vamos decidir. Hummm, gado, o que é que aquela laranja tem de normal? Há uma laranja normal. Há uma laranja normal. Tens de uma faca. Abre a laranja. A laranja vai ver aqui. Não há nenhum trecho de paus aqui no beralho. Nenhum. Abre lá essa laranja. Aqui assim. Abre-se. Agora assim. Abre-se. Mostra a carta. Mostra a carta. Exato. Exato. Muito velho assustado. Qualquer essencial. Qualquer. Ele está a barba. Carisma. と é ao culto. Olha. De Alberto. Ragusa. Deu também? Carma? Cabra. Com licença eu trouxa. Decima. Nós somosores. Emagimos a casa.